Jornal da Manhã, Unifev. Oito horas e trinta e quatro minutos, a gente recebe agora convidado especial no nosso estúdio, porque a gente vai falar sobre um projeto, Votuporanga terá um curso preparatório gratuito do projeto Educafro Brasil. O Conselho da Comunidade Negra conseguiu credenciar o município no projeto. É uma iniciativa totalmente gratuita e que visa capacitar estudantes de baixa renda, por isso a gente recebe no nosso estúdio o Moisés de Matos, que é vice-presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Moisés, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. E obrigado pela oportunidade de estar representando o nosso conselho aqui. Moisés, vamos falar um pouquinho sobre o projeto. É a primeira vez que Votuporanga recebe. Como que funciona o projeto na prática? Esse projeto, na verdade, ele existe há trinta anos. Ele é fundado pelo Frei Chico, lá em São Paulo. E ele visa o quê? Trazer um pouco mais de igualdade nessa diferença, nessa discrepância que nós temos, né? Na questão da condição de acesso ao ensino superior que os nossos jovens pretos e pretas têm, né? Às vezes as pessoas ficam pensando que é um ressarcimento pelo que aconteceu no passado. Mas não, isso é do nosso presente, né? E a finalidade é o quê? É acessar mesmo, vencer essa barreira gigante que é chegar numa universidade. Aqui temos vários universitários aqui. Vocês sabem o quão difícil. Não é só chegar, né? É estar preparado. E esse cursinho, ele tem essa finalidade. De dar acessibilidade, instrução e formação para esses alunos chegarem em pé de igualdade com os demais, né? Que acessam escolas particulares e tudo. Porque nós sabemos como o nosso ensino sofre, né? No nosso país. Então, é um curso preparatório para o vestibular. Como se fosse um cursinho pré-vestibular para o aluno já se preparar. É, ele é um curso pré-vestibular. Ele também vale a nota para o Enem e também para concursos públicos, porque ele tem uma plataforma digital. Então, a partir do momento que o aluno consegue se cadastrar, porque tem a questão da baixa renda, né? São para pessoas de baixa renda, né? E a Educafro ainda deu uma abertura para nós, que nós podemos também pegar outros que já estão formados, né? Que não tiveram essa oportunidade de acessar a universidade. Então, esse cursinho, ele vem também para esse público, né? Os jovens adolescentes e jovens já formados no ensino médio. Então, fala para a gente de uma forma mais detalhada, mas quem pode participar? Então, os requisitos, idade... Exato. É a partir dos 16 anos, os terceiros anistas e os que já são formados, né? Que estão em processo também de finalização do ensino médio. Sem ter o ensino médio, é impossível se fazer esse curso, né? E como que faz para se inscrever? Até quando faz para se inscrever? Esse primeiro momento, nós até estamos buscando também os docentes, né? Que são voluntários. Todo projeto é voluntário, né? Para que possamos ter um pouco mais de qualidade para esses alunos. Então, como ele vai ser veiculado aos finais de semana? Será aqui no Campo Centro da Unifeb, aqui na Rua Pernambuco mesmo, né? Através do Dr. Douglas Janotti e o Oswaldo Gastaldon, né? Que vão viabilizar o espaço físico e algumas necessidades, né? Porque aí nós vamos estar descobrindo a questão de ter um lanche para essa meninada, né? Um local decente e o motivo para nós, assim, de muita honra e orgulho saber que a Unifeb vem junto conosco, Prefeitura Municipal, Secretaria de Direitos Humanos. As inscrições já estão abertas, né? Hoje, o pontapé inicial, né? Esperamos 20 anos para poder trazer esse curso para a cidade. Que fique claro, não é algo tão simples assim, né? Ele é muito sério. Ele dá acesso... Se o aluno tiver um bom desenvolvimento, ele tem uma oportunidade de 78% de acesso ao ensino superior. Olha isso. A uma universidade pública, federal ou particular. Ele vai ser... São feitas as inscrições aqui na Rua São Paulo, na Secretaria de Direitos Humanos. Eles abriram as portas lá para nós, porque o conselho é vinculado com a secretaria, né? Então, agradecer ao Emerson Pereira, nosso secretário, que sempre topa as nossas jornadas do conselho. O meu presidente, Sargento Edivaldo Pereira, que deixa a gente trabalhar assim, né? Nós somos uma família, como a gente sempre fala, dentro do conselho, né? E a questão é a acessibilidade mesmo, né? Porque não dá, né? Nós temos agora essa lacuna ainda que ficou da Covid, né? Que as crianças tiveram que ir para o ensino digital sem ter preparo, o país e como todo o mundo inteiro, né? E como eu venho também, eu sou docente, em algumas temporadas eu dou aula aqui no Senac. E até nós, com toda a tecnologia que tem lá dentro do Senac, foi muito difícil para poder fazer essa mudança. A vantagem do cursinho do CAFRO. O aluno, após matriculado, tem que ter a prova da carência, né? Que ele é carente, que ele não tem condições. Ele é veiculado dessa forma. Fez a inscrição, ele já tem acesso à plataforma. Dentro da plataforma estão todos os conteúdos ao qual ele vai ter acesso para ele fazer os estudos durante a semana. E nos finais de semana ele vem para a Unifev e aqui teremos um professor para tirar dúvidas ou até mesmo ensinar e ver a dificuldade desse grupo, né? Para que seja mais, vamos dizer, em pé de igualdade, né? O acesso a esse ensino, a esse aprendizado. Então, essa que é a intenção do nosso primeiro cursinho pré-vestibular aqui dentro da nossa cidade. Eu queria lembrar também que não tem ainda, nós somos a primeira cidade no interior do estado de São Paulo a trazer para essa nossa região esse projeto. E é inédito para o CAFRO, um projeto com o público, privado, todos unidos em prol da educação, né? Da formação desses jovens. Que bacana. Quem está nos ouvindo gostaria de ajudar. Tem como ser voluntário do projeto, professores, voluntários? Sim. Meg, nós estamos agora com as inscrições abertas. Está no Google Forms. Vai ser divulgado nas nossas plataformas. Nós vamos enviar aqui também para vocês nos ajudarem. Para que esses professores podem ser aposentados. Podem ser também pessoas que tenham expertise de alguma matéria, né? Que tenham domínio de uma matemática. Tudo é lógico que tudo vai passar por uma triagem, é claro. Mas nós estamos com a inscrição aberta. Já estamos veiculando aí nas mídias, né? Porque hoje, sem a mídia, a gente não chega a lugar nenhum, né? E nós criamos esse formulário. É um edital muito simples. Esse professor acessa. Ele mesmo já se coloca. Tem alguns conteúdos, perguntinhas. A matéria que ele gostaria de estar aplicando dentro do cursinho. Ou qual de domínio. Esse cursinho, ele tem uma durabilidade de duração de seis meses. Então, é um bom tempo para a gente conseguir formar esse jovem. E para trazer mais qualidade, então nós já temos alguns docentes, alguns amigos, né? Que já se prontificaram de ajudar, mas nós precisamos de mais. Precisamos de muita ajuda nesse sentido. Ao término, né? Desses seis meses, todos os voluntários receberão um certificado de participação voluntária no projeto Educafro, né? Unifev. Todos nós vamos estar unidos. É uma maneira de dar uma resposta também para a sociedade, né? Tendo em vista o mundo que nós estamos vivendo, tanta dificuldade de acesso a tudo. Então, por que que nós pensamos, e a Unifev entendeu? Esses jovens não têm computador em casa. Eles têm celular só de fake, né? Infelizmente. Então, eles não têm internet, eles não têm nada. E aqui nós temos tudo, né? Dentro da Unifev. Eu, como um ex-colaborador, né? Temos os nossos laboratórios. Temos os nossos técnicos. Então, esse professor não vai ficar desassistido, né? E todo membro do conselho também, todos os nossos conselheiros, que somos voluntários dentro do conselho, todos terão essa também troca junto com essas pessoas. Então, é só procurar, caso não queira acessar a internet, é só ir na Secretaria de Direitos Humanos, aqui na Rua São Paulo, e fazer a sua inscrição como docente. Certo. Né? Muito bom. A gente está conversando ao vivo com Moisés de Matos. Ele é vice-presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. E ele veio falar de um projeto inédito aqui na nossa região, o Educafro Brasil, que está trazendo oportunidade para os jovens estudantes que queiram cursar, participar de um cursinho preparatório para vestibular, para concursos também. E, Moisés, para a gente encerrar a entrevista, você como representante do conselho, como que você vê essa oportunidade para a comunidade negra, esse cursinho chegando de forma inédita aqui na nossa região? Você falou que foram 20 anos tentando trazer esse projeto para cá e finalmente conseguir trazer isso para a comunidade. Bom, primeiro, né, antes de mais nada, as pessoas precisam entender que nada é fácil, mas para nós, pretos e carentes, né, eu sou um ex-favelado, eu venho de comunidade muito carente de São Paulo, né, então a gente sabe todas as dificuldades que nós temos de acesso ao ensino. Porque não é só o ensino superior, né, isso já começa lá atrás, no próprio ensino público, a desestrutura que existe, né, nesses meios. E, para nós, é claro, né, é um motivo de honra trazer, primeiro, para a nossa cidade, sabermos, né, porque eu também não sabia, tá, pessoal, que esse curso era inédito no interior do estado, para vocês verem ainda essa distância, né, essa dificuldade que existe. Mas, é claro, ele é um diferencial, sim, com certeza, porque o que eu acredito? Eu acredito na educação, né, conhecimento não ocupa espaço. Então, eu vejo que nossos jovens, tendo essa oportunidade, nós começamos por onde? Pela nossa cidade, pelas nossas comunidades, né, e daí eu acredito que também vai chamar a atenção de todo o poder público, como já chamou. O prefeito, quando ouviu, ele falou, cara, eu estou com vocês, porque educação transforma. Estão aqui vocês, né, quando eu vejo a Meg dando uma entrevista, fazendo um podcast, né, quando eu vejo o nosso sargento, que ele é chefe da Força Tática, não é pouca coisa, ele foi segundo no estado, no concurso que ele teve a oportunidade, né, de estar e participar, e hoje desenvolve um trabalho enorme. Temos as nossas professoras dentro do conselho, né, a Fatia, Ana dos Anjos, Carol Bianconi, que nos ajuda demais lá dentro dos direitos humanos, e a gente vê essa diferença, né, de um jovem que tem acesso para aquele que não tem. Eu sou pai de um bolsista, meu filho foi bolsista aqui na Unifev, e hoje meu filho, ele é professor de inglês. Então é um diferencial muito grande para ele, até em nível de futuro já, né, o futuro dele ele já vive hoje, aos 28 anos, tendo uma startup de inglês e fazendo as coisas acontecerem. Então, se o nosso jovem negro, as nossas jovens negras, pretas, aqui da nossa cidade, tiverem essa oportunidade, eu acredito que muda o futuro deles, muda o futuro da família, e muda a nossa cidade, né, porque eles não vão para os outros meandros, aos quais a gente já sabe, né, a difícil vida fácil, como pensam, né, e não tem facilidade, sem conhecimento, sem estudo, né, e a oportunidade chegou, né, ela está aqui, foram 20 anos, nunca desisti, né, a gente vem aí ao longo desses anos, batendo na porta, batendo na porta, porque só se vence como? Com a persistência, né, Zumbi do Palmares não teve a visibilidade que ele teve se ele não fosse um cara de força, de persistência, de inteligência, que às vezes só olha o lado guerreiro, do nosso pretão lá, né, e na verdade não, né, ele fundou uma comunidade, né, ele gerenciava, ele administrava as coisas ali, e nós estamos aqui para fazer a diferença. Quem quiser participar do Conselho, nossas reuniões acontecem aqui na Rua São Paulo, a gente veicula no nosso Instagram, Comunidade Negra Votoporanga, nós temos o nosso Facebook, por favor, curtam lá a nossa página, dá um zampzinho, nós precisamos, porque quanto mais propagação, quanto mais divulgação, mais força o Conselho ganha, tá? E esse Conselho está diferente, o nosso trabalho, nós temos participado de muitas coisas culturais, estamos trazendo muita coisa de cultura para a nossa cidade, estamos tentando, através da FATI, recuperar a Feira Preta, né, de artigos e produtos voltados para a nossa comunidade, né, e como um todo, nossa cidade, nossa cidade é bem miscigenada, né, então, é aí que faz a diferença, né, e o ensino, a educação vai fazer toda a diferença na vida desses jovens, nós acreditamos, né? É isso aí, obrigada Moisés pela participação, a gente está sempre de portas abertas, mando um abraço para o pessoal do Conselho, e tenho certeza que será uma grande oportunidade para esses jovens buscarem um futuro, e como o Moisés falou, uma oportunidade, é isso aí, obrigada Moisés. Obrigado a vocês.